Essa proposta está em análise na Câmara dos Deputados, mas ela está avançando lá e em breve ela deve chegar aqui ao Senado. Lá na Câmara ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e agora ela foi enviada para uma comissão especial de onde ela vai seguir para o plenário e se for aprovada ela vai ser analisada aqui no Senado. E os senadores da Comissão de Assuntos Econômicos resolveram antecipar esse debate sobre essa proposta de emenda à Constituição que foi enviada pelo presidente interino Michel Temer e tem o objetivo de limitar os gastos públicos ao valor da inflação do ano anterior. Ou seja, os gastos públicos do ano anterior corrigidos apenas pela inflação de acordo com o IPCA. Essa proposta vai valer por 20 anos e vai alterar também os critérios para a correção dos gastos com saúde e educação. Hoje esses gastos são atrelados à arrecadação e vão passar, portanto, a ser corrigidos também de acordo com a inflação. A exceção para esse limite de gastos vai ser para os recursos do Fundeb, para os recursos da Justiça Eleitoral, que são gastos com eleições e para transferências obrigatórias para estados e municípios, além de compensações para estados por exploração de recursos minerais. Agora, Roberto, com relação à Comissão de Constituição e Justiça, os senadores devem continuar esta semana a discussão sobre a redução da maioridade penal? Exatamente. No primeiro semestre, os senadores começaram a debater, estava para ser votado um conjunto de propostas de emenda à Constituição que tratava de reduzir a maioridade penal para crimes graves. Foi pedido que essa votação fosse adiada agora para este semestre, para que pudesse acontecer uma audiência pública que aconteceu na última semana. Foi um debate bem amplo, os senadores chamaram representantes de várias categorias, de delegados, de juízes e de defensores públicos e de pessoas que atuam junto a crianças e adolescentes para tratar deste tema, que é um tema tão importante. De um lado, várias pessoas defendem a redução da maioridade penal porque dizem que a sociedade exige uma resposta contra a criminalidade. De outro lado, as pessoas dizem que não é possível você colocar na conta dos menores a responsabilidade pela segurança pública. Portanto, há dois lados claramente divididos nesse debate. Muitos dos debatedores pediram para os senadores para que, antes que a maioridade penal fosse reduzida, no caso, as propostas que estão em análise na comissão, elas tratam de redução para crimes graves, como latrocínio, estupro, exploração sexual de crianças e adolescentes e casos repetidos de lesão corporal, portanto, somente para crimes graves, mas ainda assim, alguns debatedores pedem que seja dada uma atenção maior ao SINASE, que é o sistema de medidas socioeducativas, portanto, que não estaria plenamente implementado. A senadora Gleice Hoffman, do PT do Paraná, ela disse que vai apresentar na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira, um pedido para a criação de uma subcomissão permanente de acompanhamento do SINASE, como uma alternativa, portanto, para a redução da maioridade penal. Roberto, e na quinta-feira, nós vamos ter sabatina de embaixadores na Comissão de Relações Exteriores? Exatamente, nós temos votação de embaixadores. Um dos indicados para embaixadas é o embaixador Antônio Patriota, que foi ministro das Relações Exteriores do governo Dilma de 2011 a 2013. Ele renunciou depois de um episódio turbulento da saída de um senador boliviano de oposição ao governo Diego Morales e ele, portanto, foi um episódio em que ficou uma saia justa. Ele acabou pedindo essa renúncia e agora ele estava na delegação brasileira junto à ONU e agora ele é indicado para ser embaixador do Brasil na Itália. Os outros dois embaixadores são indicados para representar o Brasil na Colômbia e na China. Obrigado. Obrigado.